O assalto aconteceu na tarde desta terça-feira, em uma distribuidora de gás no conjunto Requião, em Maringá. Armados, dois elementos chegaram em uma moto preta e renderam um motorista quando entrava no pátio da empresa. Os assaltantes exigiam dinheiro. A polícia acredita que os marginais receberam informações privilegiadas para cometer o crime, pois os bandidos fugiram levando R$ 3 mil em dinheiro. O assalto segundo ele foi abordado por um indivíduo, estava com uma motocicleta, teria apresentado uma arma de fogo e acabou levando do caminhoneiro, que estava fazendo entrega de gás, alguns documentos e também uma quantia em dinheiro que ele estava aportando. O valor alto que foi levado, a polícia acredita que os bandidos possam ter tido informações privilegiadas para praticar esse crime. Para afirmarmos isso, vai depender das investigações que seguirão, mas é uma linha de investigação e existe sim essa possibilidade.